há uma questão a ser resolvida na minha opinião política, que é o PT é uma boa hora do PT aprender a ser oposição de novo o segundo turno dos meus sonhos seria entre você e um representante do PT porque isso seria, na minha opinião um convite ao PT discutir o Brasil objetivamente e compreender-se como um agente da construção, mesmo que não ganhe você não pode querer só ser colaborativo quando você ganha isso não é democrático eles não podem de novo ficar apenas com discursos comoventes e trazendo lágrimas das pessoas e não trazendo pra mesa propostas objetivas, concretas e principalmente não aceitando não ser protagonista por que o PT é a única esperança do Brasil? esse apelo ao debate o militante médio do PT tem que exigir da sua culpa dos seus líderes a gente precisa esclarecer Pedro que o que está acontecendo no Brasil é uma crise fundadora estrutural massiva mortal para as nossas pretensões se a gente não iluminar essa discussão não apropriá-la na cabeça do nosso povo qualquer um que se eleger sem fazer isso vai afundar o Brasil numa crise mortal saúde